Fala galerinha do meu canal, tudo bem com vocês? Galerinha, tem uma notícia péssima pra dar pra vocês o que vocês estão pensando. O Miguel vai ser happy. Galerinha, chega de vídeo do cofetor, chega de livezinha pra vocês. Agora é só sair outros especiais. Por exemplo, dia das mães, depois de amanhã, qual que vocês querem de live, hein galerinha? Deixa aí nos comentários ou nos cards. E galerinha, eu vou ser happy. E galerinha, até que eu fiquei tão mal de happy, né? Vai. Ó, ratona, batata, ó. Olha, gente. Timão e pumba. Ele é uma minha roupa. E galerinha, é. Esse foi o vídeo, né galerinha? E tô aqui. E galerinha, deixa o like, se inscreva no canal e aperta o sininho pra não perder todas as notificações. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo. Deixa eu fazer o like. Recute o like. E check. E deixa eu fazer o like. E aí E aí